Olá, meu nome é Estevam de Abreu Dobransky, sou professor e diretor da Faculdade de Educação Física da PUC de Campinas e estou aqui para dar algumas dicas de exercícios para correção postural. Nós estamos passando muito tempo sentados no computador e é importante que façamos essa correção do tronco para que mantenhamos esse alinhamento do ombro. Então, para isso, em geral, nós temos dois exercícios que ajudam bastante. O primeiro é o alongamento, que quase todos conhecem, que você apoia o cotovelo, apoia o antebraço na parede ou em alguma superfície que seja fixa e faz uma pequena rotação de tronco, no sentido de que você consiga fazer um alongamento do peitoral maior e peitoral menor nessa região aqui. Mas existe um outro exercício que é muito bom, que é para fortalecimento de um músculo chamado rhomboide, que fica na região posterior do tronco. Para isso, você pode utilizar tanto um teraband quanto um elástico. É importante que você identifique qual é a tensão que você prefere nesse elástico ou no teraband. Essa tensão, a gente geralmente calcula de acordo com a distância na mão na hora que você segura no aparelho. Então, quanto mais próxima a mão, mais difícil vai ser de você fazer exercício. Quanto mais aberto, mais afastadas estiverem as mãos, mais fácil vai ficar. Para isso, você deve estender os cotovelos à frente, segurando esse equipamento e esticar esse equipamento fazendo uma abdução horizontal dos ombros de modo que você consiga manter todo o alinhamento dos braços de forma paralela ao chão. E as suas escápulas, elas vão se juntar e fazer uma adução dessas escápulas. Quando você fizer essa adução das escápulas, ajudará no controle dessa correção postural que nós precisamos ao longo do nosso dia a dia. Então, essa é a primeira dica para vocês de hoje. E as suas escápulas, elas vão se juntar e fazer uma adução das escápulas.